Esse chamamé quilômetro 11 Eu gravei no meu primeiro DVD, mas Vou gravar de novo, porque eu toquei brincando Eu, Luciano, aqui, lá na casa do Santiago de manhã, né? Verdade Aí você põe no YouTube lá Juninho Juninho colocou lá Juninho colocou, mas deu, hein? Não Foi muito bom Explodiu o trem E agora eu vou gravando aqui no DVD, né? Vamos lascar pra esse mundão aí, beleza? Bora Quilômetro 11 Vamos lá? E agora eu vou gravar aqui no DVD, né? E agora eu vou gravar aqui no DVD, né? E agora eu vou gravar aqui no DVD, né? E agora eu vou gravar aqui no DVD, né? Música Música